Hoje é domingo, tudo está em festa Hoje é domingo, festa da semana No meio de nós se manifesta Aleluia, aleluia, oh santa, oh santa Hoje é domingo, dia do Senhor Hoje é domingo, dia do Senhor Hoje é domingo, dia da alegria Dia de comunhar da Eucaristia Hoje é domingo, dia de Jesus Hoje é domingo, dia do Luz Hoje é domingo, dia da palavra Dia de rio e pão Hoje é domingo, tudo está em festa Hoje é domingo, festa da semana No meio de nós se manifesta Aleluia, aleluia, oh santa, oh santa Hoje é domingo, dia dos cristãos Hoje é domingo, dia dos irmãos Hoje é domingo, dia da família Dia de paz e amor E não crescer Hoje é domingo, dia da trinidade Hoje é domingo, dia da unidade Hoje é domingo, dia da esperança 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 No meio de nós, que se manifesta, aleluia, aleluia, ó Santa, ó Santa. Esta celebração vai ser aplicada por intenção de Manuel Fernandes Cota, esposo e família, e por almas dos seus familiares de fundos. João Silveira Cardoso, bem-vitor desta comunidade, pais, irmãos, avós e tios. Maria da Anociação Martins, Elmilho Freitas Mendes, pais e sogros. Bernardino Machado Coelho, em aniversário e falecimento de esposa e gênero. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, hoje é domingo, é a festa da semana. E hoje a Igreja celebra a ascensão de Jesus Cristo. Terminada a sua existência terrena, Jesus, depois de ter aparecido várias vezes aos seus discípulos após a ressurreição, subiu aos céus. E esta subida de Jesus Cristo aos céus é para nós um apelo a que nós não nos fixemos apenas na terra, com os pés assentos na terra com certeza, mas sempre de cabeça erguida, aspirando às realidades do alto, onde Cristo se encontra, sentado à direita do Pai. Preparemos-nos, pois, para celebrar o melhor possível estes santos mistérios, reconhecendo uma vez mais com sinceridade e humildemente que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso-me a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que peguei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Para mim é a culpa, para mim é tão grande culpa. Confesso à Virgem Maria, aos Anjos e Santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós, Cristo é tenteo, quem não tem a compaixão de nós, milam é espirituales, milam é espirituales, milam é espirituales, e software em DotÎ, milam é espirituales, milam é esp Stephano, milam é espirituales, Glória a Deus das alturas e mais de Deus aos alunos, cura-lá-los. Glória a Deus das alturas e mais de Deus aos alunos, cura-lá-los. Glória a Deus das alturas e mais de Deus aos alunos, cura-lá-los. Glória a Deus das alturas e mais de Deus aos alunos, cura-lá-los. Glória a Deus das alturas e mais de Deus aos alunos, cura-lá-los. Glória a Deus das alturas e mais de Deus aos alunos, cura-lá-los. Glória a Deus das alturas e mais de Deus aos alunos, cura-lá-los. Glória a Deus das alturas e mais de Deus aos alunos, cura-lá-los. Glória a Deus das alturas e mais de Deus aos alunos, cura-lá-los. Glória a Deus das alturas e mais de Deus aos alunos, cura-lá-los. Amém. 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 Oremos. Deus onipotente, faze-nos resultar em santa alegria e filial a ação de graças, porque a ascensão de Cristo vosso Filho é a nossa esperança, tendo-nos precedido na glória como nossa cabeça, para aí nos chama como membros do seu corpo. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos No meu primeiro livro ao Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, desde o princípio até ao dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado pelo Espírito Santo as suas instruções aos apóstolos que escolheram. Foi também a eles que, depois da sua paixão, se apresentou vivo com muitas provas, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando-lhes do Reino de Deus. Um dia em que estava com eles à mesa, mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, da qual, disse ele, me ouvistes falar. Na verdade, João batizeu com água. Vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar, Senhor, é agora que vais restaurar o Reino de Israel? Ele respondeu-lhes, Não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e na Samaria e até aos confins da Terra. Dito isto, ele levou-se à vista deles e uma nuvem escondeu-o a seus olhos. E estando de olhar fito no céu, enquanto Jesus se afastava, apresentaram-se-lhes dois homens vestidos de branco, que disseram, Homens da Galileia, por que estás a olhar para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado para o céu, virá do mesmo modo que o vistes ir para o céu. Palavra do Senhor. 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 É esse Deus o Senhor, é sábio, é o som da Tua pinta. Poucos todos batei palmas, reclamai a Deus com brados de alegria. Porque o Senhor o Altíssimo é terrível, o Rei Soberano de toda a terra. É esse Deus o Senhor, o exúbito e a som da trombeta. Deus subiu entre aclamações, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai-nos a Deus, cantai. Cantai-nos ao nosso Rei, cantai. É esse Deus o Senhor, o exúbito e a som da trombeta. Deus é o Rei do Universo, cantai-nos e nos mais belos. Deus reina sobre os povos, Deus está sentado no Seu trono sagrado. É esse Deus o Senhor, o exúbito e ao som da trombeta. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios Irmãos, o Deus do Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos concede um espírito de sabedoria e de luz, para o conhecertes plenamente e ilumine os olhos do vosso coração, para compreendertes a esperança a que fostes chamados. Os tesouros de glória da sua herança entre os santos e em comensurável grandeza do seu poder para nós, os crentes. Assim, o mostra a eficácia da poderosa força que exerceu em Cristo, que Ele ressuscitou dos mortos e colocou à sua direita nos céus, acima de todo o principado, poder, virtude e soberania, acima de todo o nome que é pronunciado, não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Tudo submeteu aos seus pés e povo-o acima de todas as coisas, como cabeça de toda a Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Palavra do Senhor. Amém. Amém. Aleluia. E de ensinai todos os povos, diz o Senhor, eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Marcos Glória a Vosso Senhor Naquele tempo Jesus apareceu aos onze e disse-lhes Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura Quem acreditar e for batizado será salvo Mas quem não acreditar será condenado Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem Expulsarão os demónios em meu nome Falarão novas línguas Se pegarem em serpentes ou beberem veneno não sofrerão nenhum mal E quando impuserem as mãos sobre os doentes Eles ficarão curados E assim o Senhor Jesus Depois de ter falado com eles E depois foi levado ao céu E sentou-se à direita de Deus Eles partiram A pregar por toda a parte E o Senhor cooperava com eles Confirmando a sua palavra Com os milagres que a acompanhavam Com os milagres que a acompanhavam Aleluia 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 Celebramos a ascensão do Senhor Terminada a sua missão na terra, para a qual foi enviado pelo Pai, Jesus sobe ao céu perante o olhar dos seus discípulos. E esta subida ao céu é sem dúvida um convite a que nós esperemos às coisas do alto. Nós que vivemos na terra devemos estar com os pés bem assentos no chão, como se costuma dizer, ou seja, devemos empenhar-nos em cumprir o melhor possível a nossa missão neste mundo, mas sempre de cabeça erguida para o alto, porque só aí é que a nossa humanidade será plenamente realizada, será plenamente completa. Jesus Cristo fez-se homem, mas subiu aos céus, está junto de Deus. Ele é ao mesmo tempo Deus e homem. E ao vir ao mundo, Ele quis que nós também participássemos da natureza divina. Deixou-nos uma mensagem de salvação, uma boa nova, o Evangelho. Confio à sua Igreja a celebração dos sacramentos, especialmente o sacramento do batismo, do sacramento da Eucaristia, o batismo que nos dá a participação da vida divina, e a Eucaristia que é a fonte e o cumpre de toda a vida cristã, para que nós cresçamos cada vez mais em espiritualidade e possamos cumprir a vontade de Deus enquanto vivemos nestes dias que são brevas neste mundo. Gostaria de partilhar convosco parte de um sermão de Santo Agostinho para este dia da Ascensão do Senhor, e que constitui a segunda leitura do ofício de leituras deste dia solene. Diz-nos Ele, Hoje, nosso Senhor Jesus Cristo subiu ao céu. Suba tão bem com Ele o nosso coração. Ouçamos o que nos diz o Apóstolo, Se ressuscitaste com Cristo, saboreai as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Aspirai às coisas do alto, não às da terra. E assim como Ele subiu ao céu sem se afastar de nós, tão bem nós subimos com Ele, embora não se tenha realizado ainda no nosso corpo o que nos está prometido. Ele já foi elevado ao mais alto dos céus, e contudo, continua a sofrer na terra através das tribulações que nós experimentamos como seus membros. Disso, deu testemunho quando se fez ouvir lá do céu, dizendo, Saulo, Saulo, porque me persegues? E noutra ocasião, tive fome e destes-me de comer. Por que não a vemos nós tão bem, enquanto trabalhamos ainda sobre a terra, de descansar já com Cristo no céu, por meio da fé, da esperança e da caridade, que nos unem ao nosso Salvador? Cristo está no céu, mas está tão bem conosco, e nós, permanecendo na terra, estamos tão bem com Ele. Ele está conosco pela sua divindade, pelo seu poder, pelo seu amor. Nós, embora não possamos realizar isso pela divindade como Ele, podemos realizá-lo ao menos pelo amor para com Ele. Ele não se afastou do céu quando lá baixou até nós. Também não se afastou de nós quando novo subiu ao céu. Ele mesmo afirma que se encontrava no céu quando vivia na terra, ao dizer, Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que aderceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Isto foi dito para significar a unidade que existe entre Ele, nossa cabeça, e nós, seu corpo. E ninguém senão Ele podia realizar esta unidade que nos identifica com Ele mesmo, porque Ele se fez Filho do Homem por causa de nós, e nós, por meio d'Ele, nos tornámos filhos de Deus. Neste sentido, diz o apóstolo, assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, apesar de serem muitos, constituem um só corpo, assim também é Cristo. Não diz, assim é Cristo, mas sim, assim também é Cristo. Portanto, Cristo é um só corpo, formado por muitos membros. E, ao terminar esta reflexão, recordemos as palavras de Jesus, que nos vêm narradas neste texto do Evangelho segundo São Marcos, que nós hoje lemos e escutamos. Jesus, ao aparecer aos seus discípulos, confia-lhe uma missão. Ide por todo o mundo e preguei o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado, será salvo, mas quem não acreditar, será condenado. Esta missão, o Senhor confia aos seus apóstolos, e confia a todos nós cristãos, que também queremos ser apóstolos de Jesus Cristo, anunciando essa boa nova de salvação para a humanidade, que bem precisa de ser salva, e que bem precisa da palavra de Deus, essa luz que ilumina os nossos passos. E termina São Marcos, dizendo, Eles partiram a pregar por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a Sua palavra, com os milagres que a acompanhavam. Que nós também partamos por toda a parte, com a nossa palavra, com o nosso testemunho, com o nosso exemplo, para que o Senhor seja sempre glorificado, e para que o homem possa, como início nesta terra, atingir a plenitude da perfeição, junto de Deus. Que assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio-se, ó Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito de Deus, nascire do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, Luz da Luz, Deus do Padeiro, Deus do Padeiro, que será do Padeiro, que será do Padeiro, que será do Padeiro, que será do Padeiro, com substancial ao Pai. ou seja, ó Senhor Jesus Jesus Cristo, Deus do Padeiro, Deus do Padeiro, Crê na Igreja, luna, santa, católica e apostólica. Professe-nos ao batismo para a opressão dos pecados. Espera a respressão dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos caríssimos, Jesus subiu hoje ao céu sem deixar de estar conosco na terra. Por meio dele, oremos a Deus Pai, para que os cristãos levem o Evangelho a toda a parte e deem testemunho da verdade, dizendo com alegria, Cristo elevado aos céus, ouve-nos. Cristo elevado aos céus, ouve-nos. Pelos mensageiros do Evangelho, para que o levem com alegria a toda a parte e deem sempre bom testemunho de Cristo, oremos ao Senhor. Cristo elevado aos céus, ouve-nos. Pelos fiéis perseguidos e prisioneiros, para que os dons do Espírito Santo os fortaleçam e os tornem firmes na confissão da sua fé, oremos ao Senhor. Cristo elevado aos céus, ouve-nos. Pelos que buscam a Deus olhando o céu, para que o reconheçam também sobre a terra, nos mais pobres, nos que choram ou estão sós, oremos ao Senhor. Cristo elevado aos céus, ouve-nos. Pelos jovens e por aqueles que os acompanham, para que todos cresçam cada vez mais no conhecimento e no amor ao Evangelho, oremos ao Senhor. Cristo elevado aos céus, ouve-nos. Pelos fiéis desta Assembleia Dominical, para que Deus Pai se lhes revele aqui na terra e os leve um dia a contemplar Cristo na glória, oremos ao Senhor. Cristo elevado aos céus, ouve-nos. Ouvir, Senhor, as nossas súplicas e fazer que os nossos corações se voltem para aquele que neste dia subiu ao céu e entrou na sua glória, de onde constantemente nos atrai, ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 O sacrifício que vos oferecemos ao celebrar a admirável ascensão do vosso Filho e por esta sagrada permuta de dons, fazei que nos elevemos às realidades do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever. É nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e oripotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Depois da sua ressurreição apareceu a todos os discípulos e à vista deles subiu aos céus para nos tornar participantes da sua divindade. Amém. 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 De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai tudo e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé Pai, ensina o Senhor a vossa glória, proclama-nos a vossa resumência, vinda, Senhor, ó Jesus. Celebrando agora o Senhor Memorial da Paixão Redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e extensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, em vez de ela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-os do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma ofrenda permanente, a fim de alcançar-vos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, uma Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventados apóstolos e gloriosos mártires, Santa Bárbara, Nossa Padroeira, São Sebastião, que invocamos contra esta pandemia, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmei a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da subredenação da Terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo João, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós, Ademido. Atendei-me dignamente às preces desta família que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi-vos, Pai de Misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos vossos servos, os familiares defuntos, de Manuel de Fernando Escota e esposa, João Salveira Cardoso, pais, irmãos, avós e tios, Maria da Anociação Martins, Elmiro Freitas Mendes, pais e sogros, Verdardino Machado Coelho, esposa e gerro, a quem chamaste-os para vós, configurados com Cristo na morte, e com Cristo também parte na ressurreição, quando Ele vier a ressuscitar os mortos, e transformar o nosso corpo mortal, à hipagem do seu corpo glorioso. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos defuntos, e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, usamos cantar como o Senhor nos ensinou. Amém. 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 Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela Vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ó Senhor Jesus Cristo, que disseste aos Vossos opóstolos, deixe-vos a paz, dê-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da Vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz só na Vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O Ordeiro de Deus se dirá, iluminado do mundo, O Ordeiro de Deus se dirá, o pecado do mundo, O Ordeiro de Deus se dirá, o pecado do mundo, O Ordeiro de Deus se dirá, o pecado do mundo, Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O ordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Amém.